por isso eu gosto de encontrar a Ney, gente olha aí, ela me banca, olha o que ela pediu pediu um prato caro, não foi, Fia? o que? amiguinho, pode comer de mão? eu não sei o nome desses negócios, eu vi só olha que delícia deixa eu ver pega logo o gafo, olha cuidado, viu que na Chate Munique chega, não passa na vergonha não que a mulher é fina, viu? pelo amor de Deus, dá uma de rico aí finge que é rico, pelo amor de Deus oxe lá, eu tô fora ai Brasil, pelo amor de Deus, gente ela tá muito fina ai, amiga de barriga linda olha a Matheus, esposa de Munique tira o olho, menina, se é casal, tudo bem? ai, como é que você tá lindo? tá bem, meu amor? amigo, irmão a mamãe tava com saudade a mamãe tava com saudade não, o filho tava com saudade da mamãe eu vou ver as pessoas falando que a gente tá brigada que a gente tá brigada, né? é, meu amor mas se eu te contar, ela me bloca no Instagram, né, meu amor? toda não, que toda o que? meu Deus, a mulher disse que não trabalha o ketchup e maionese aqui, né? e ela nem ficou nervosa tu vai comer o ketchup e maionese aqui, fofa? tu vai comer o ketchup e maionese aqui, amiga? eu vou pegar o ketchup e maionese aqui, um quadradinho igual o seu vem aí, vai comer o ketchup e maionese aqui, fofa? eu tô nervosa aqui, você é cega de hoje, né, fofa? eu tô também cega, a mulher de hoje a minha cara diz assim, ó nós não trabalhamos por isso, não mas você vai ver com a história que chega e trabalha, né? Deus me livre ó, tô fora vem até onde não pode então a senhora quer sofrer por homem, se apaixonar filmando isso, escuro a senhora quer ser canga, né? não consegue o pior de tudo é que a senhora não consegue, é verdade eu vejo que a senhora não consegue, mas Deus proverá tem nada não meu Deus do céu, isso é uma prostituição não, não é prostituição, eu gosto ela não come